1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse rio que já é grande ainda quer ficar maior E o seu norte é seguir em frente Pelo sorriso dessa terra ela não tá só Tem alguém cuidando da gente Com amor de mãe, paixão e professora Coragem e força para lutar O R.M. tá gostando da governadora E o povo grita o melhor vai começar Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte É Lula e Pátima, é o povo que diz Eita, olha a estrela aí brilhando forte Colorindo o céu do Rio Grande do Norte Três e sem medo de ser feliz